Música Vamos lá? Estamos aqui no Sofia Responde 4 Que teoricamente não é o Sofia Responde 4 É o Sofia Responde os comentários 2 Mas estamos respondendo E comentando Os comentários do Sofia Responde 2 Mas eu vejo, enfim, é isso É o Sofia Responde 4 Comentando os comentários do 2 Vocês estão se inscrevendo Vocês estão arrasando Vocês estão mandando muitos comentários Os vídeos estão sendo muito bem aceitos Eu estou muito feliz com a repercussão do canal Daqui a pouco já seremos 100 mil seguidores no canal Eu vou ganhar aquela platinha do Youtube E vamos fazer uma grande festa Para comemorar Música Eu não sei se vocês repararam Mas estamos num ambiente diferente Temos Convidados especiais Né, tica? O Pelosão não veio Porque estamos em São Paulo Estamos na minha casa aqui em São Paulo Mas tudo bem Vida nova Daqui a pouco a gente volta para o cenário E daqui a pouco a gente muda de acordo Gente, estou aqui com as ticas Essa é a tica Ai, estou sujando de pomada Essa é a tica 1 e essa é a tica 2 Eu não sei como eu sei, mas eu sei Que essa nasceu primeiro e essa nasceu depois Primeira pergunta Michele Maria Qual foi a maior loucura que você cometeu na sua vida? Te amo muito e acho sua voz muito mega Michele, muito obrigada pelo elogio Eu acho que a maior loucura que eu cometi na minha vida foi meio recente Ano passado, quando eu tive que optar pela música ou pela atuação E eu optei por me manter um pouco fora da TV Foi uma opção muito difícil Eu tinha acabado de sair de alto astral Estava de semiférias com o Sérgio de Nova York Recebi a ligação de que teria um possível projeto para eu fazer E eu tive que optar pela primeira vez na vida Entre uma função e a outra Entre uma profissão e a outra Se me dissessem isso há dois anos atrás Que eu poderia fazer essa escolha Que eu teria que fazer essa escolha Eu diria que eu não ia ter estômago para isso Mas acabou que eu acho que eu escolhi Eu acho que não, eu tenho certeza que eu escolhi o caminho certo Foi uma escolha ao mesmo tempo que foi emocional E o coração foi consciente Eu sabia o que podia me agregar E o que podia ir contra o que eu estava construindo Mas eu acho que no final das contas deu tudo certo Lohane Cândida Sou, você é blogueira, atriz, cantora, escritora, entre outras coisas E ontem no TVZ mostrou que é uma ótima apresentadora Agora diz aí, alguma profissão que ainda quer exercer? Lohane, muito obrigada Adorei os elogios Hum, barulhos aqui atrás Eu gostaria muito de apresentar É um sonho antigo meu Eu comecei a fazer o Fica-Dica uns 4 anos atrás E eu adorei Foi uma coisa completamente voltada para a internet E desde então eu tenho recebido alguns convites Para fazer uma coisa ou outra na TV E eu adoro, eu sempre me divirto Eu acho que é uma oportunidade de mostrar quem eu realmente sou Quando você tem um texto, quando você está atuando É muito mais fácil você seguir aquele roteiro Você não se revela muito Não fica ali mostrando quem você realmente é Na apresentação não Você tem o roteiro, você tem o script Mas você tem que imprimir a sua identidade ali Então eu acho que é mais difícil É mais desafiador Mas é muito legal, é muito divertido fazer Não sei Eu acho que sim Mas acho que eu já estou meio velha para isso, não? Eu estou com essa crise da minha idade Estou achando que estou ficando velha Estou achando que os 25 anos estão chegando Estou já toda ruim Estou toda ruim já Está tudo bem? Ok Pelos Beatles eu pularia cercas E sairia correndo E acamparia No Woodstock Por que mais? Pela Amy, cara Eu tenho um arrependimento na vida De não ter ido no show da Amy Eu já estou trabalhando Eu estava pensando em uma alhação Na época quando ela veio para o Rio Hoje em dia com certeza eu Gastaria muita grana Mas eu iria ver a Amy Sem dúvida nenhuma Vivian Martins Sofia, você é uma pessoa fanática por dieta? Nossa, Vivian, você não tem ideia Eu acordo, tomo meu whey protein E meu iogurte com granola Almoço beterraba E janto quiabo Vivian, não Infelizmente Eu adoraria Eu sou daquelas pessoas que mantém uma dieta por 3 dias E depois falam Ai, eu sou um orgulho Tudo bem Não consigo, cara Eu acho que é muito mais fácil A gente focar quando a gente tem um objetivo Em mente Por exemplo Ai, eu vou fazer um papel Ai, eu vou fotografar para a revista X Que eu preciso estar com o corpo maneiro Ai eu vou lá Me dedico malho Fico na dietinha Regradinha Mas eu tento me alimentar sempre bem Porque eu gosto de me alimentar bem Eu me sinto bem E eu gosto da comida saudável Do gosto também Então não é uma dificuldade para mim Mas assim, dizer que eu consigo manter uma dieta Eu jamais seria essa pessoa fitness De viver disso e... 2, 3, 5, 5 Com os braços Apenas a mão Apenas a mão Apenas a mão Vamos lá 1, 2, 3 Eu acho incrível Eu acho um controle fora do normal Mas é para poucos Não é para todo mundo E eu acho que não é para mim Acho não Tenho certeza que não é para mim Infelizmente Rafaela Rodrigues Sou como você se imagina sendo mãe E se futuramente seu filho ou filha For fã, louco e fiel Assim como eu sou com você Como lidaria com isso? Eu queria saber a opinião do Sérgio também Você vai aparecer no Sofia Responde? Eu estou muito feio para aparecer Ele está muito feio para aparecer Rafaela Como eu imagino mãe Eu imagino pegando meu filho e fazendo chão E ela não gostou muito, viu? Olha lá Você É o filhinho da mamãe Da mamãe Eu vou ser assim com meu filho Eu acho que é uma maneira Saudável Educativa E descompromissada de você criar uma criança Se ela fosse fã, óbvio Eu ia super apoiar Óbvio que eu ia Como eu sempre falo para os fãs Me preocupar com a educação Em primeiro lugar Você está indo bem na escola? Então você pode ir no show da sua ídola ou ídolo Você vai bem nos seus estudos? Então tá, eu vou te levar para ir no evento e tal Agora, tiro a nota baixa Fica a dica, hein? Tiro o lipos Estou de olho Tirou nota baixa? Não pode E a opinião do Sérgio Você pode falar daí Eu reproduzo a sua opinião daqui Mesma coisa Mesma coisa Tem que tirar a nota boa Ok E para encerrar Gente, eu estou adorando isso Toda semana a gente vai ter um vídeo novo nesse canal Este canal Que vocês fizeram um pacto comigo E eu vou cobrar A gente vai bombar esse canal E toda semana Eu prometo vídeos novos Conteúdos novos Uma Sofia cada vez mais louca Cada vez mais solta Para vocês E para encerrar este vídeo maravilhoso de hoje Lavínia Victoria Você se identifica com alguma música do seu repertório? Lavínia, com todas Alguma coisa Eu imaginei Ou eu lembrei Ou eu vivi Para interpretar as músicas Eu gosto muito de Sinal Vermelho Eu me identifico muito com ela Não só pela letra Não só pelo que ela diz Mas a identidade sonora dela Eu me identifico demais Porque ela é meio rockzinho Pop rock É bem o meu estilo É bem o registro que eu gosto de cantar Então é uma das músicas que eu mais me identifico no CD Pelúcio eu adoro Tem uma coisa meio regatone Ela Tipo meio Olha lá quem bebeu Nesses rendimentos com tudo E eu adoro Que eu curta esse estilo também Então são músicas que além da letra Eu adoro O que elas representam musicalmente E é isso Fica número 1 Dá um tchau Para a câmera Fica número 2 Dá um tchau Para a câmera Muito obrigada Sérgio Malheiros Muito obrigada A todos Que mandaram os comentários Continuem Mandando os comentários O nosso próximo vídeo É uma surpresa Mas é só semana que vem Depois vocês vão descobrir Obrigada por tudo Isso daqui é feito para vocês Minha unha tá pensando que eu sou de pelúcia Mas sua cara não me assusta